Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho fazer o book haul do mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês atípico por aqui. Eu comprei bem menos livros, no final acabei comprando um tanto bom, mas enfim, bem menos do que eu vinha comprando ultimamente. Fevereiro também é um mês em que as parcerias com as editoras ainda estão se definindo, ou se já se definiram, os envios ainda não começaram, de tal modo que o número de títulos a serem mostrados é um pouco menor desta vez. No entanto, é significativo, e a partir desses livros dá pra gente comentar muita coisa, e é o que eu pretendo fazer nesse vídeo. Antes de continuar, porém, eu deixo um recado, porque esse vídeo tá saindo agora, no começo de março, e o começo do mês é o melhor momento para eu dar esse recado, que é o convite para que vocês participem do clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro do canal. Por quê? Porque aderindo agora ao clube, você, além de ter acesso imediato a todos os conteúdos já produzidos, garante o acesso ao conteúdo exclusivo do mês de março. Neste momento, se você entrar, você já vai obter, entre outros vídeos exclusivos, o vídeo que eu acabei de lançar para Orestia de Esquilo. Nós finalmente começamos a ler o teatro grego, eu comentei em vídeo a Orestia, as três peças, e foi uma experiência, assim, incrível. Vale a pena conferir quem é da área do direito, mas não só, mas principalmente da área do direito. Vai ter muito motivo para prestar atenção no que acontece nessa peça e em como ela reverbera até hoje. Se Antígona é associada ao direito, ao direito natural, Orestia tem muito mais a ver com o direito, porque fala do próprio sentido da justiça, a justiça enquanto instituição. Você também vai ter acesso ao meu comentário sobre os dois primeiros contos de O Aleph e do Borges. Meu Deus! Eu acho que a minha vida de leitor, assim como teve um antes de Cortázar e um depois de Cortázar, vai ter um antes do Borges e um depois do Borges. Eu surtei, surtei com esses dois contos, tanto é assim que eu acho que o vídeo, para os dois contos do Aleph, é mais extenso do que o da Orestia, pensem só. Eu amei, eu amei num nível... Nossa, não tem nem como descrever, só assistindo ao vídeo. E a gente vai comentar ao longo do semestre todos os contos dessa coletânea. Comentamos dois em fevereiro, agora em março comentaremos mais três. E no mês de março, nós vamos falar sobre uma novela muito significativa, e que eu acho que tem como ser analisada de um ponto de vista novo, diferente, enriquecedor, que fuja um pouco daquela análise feita na escola, que é a Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu acredito demais no potencial interpretativo dessa novela, até porque eu a reli no ano passado, vou ler mais uma vez esse ano. E eu acho que é preciso perder o ranço da Clarice Lispector. Muita gente guarda esse ranço desde a adolescência, por conta das frases de internet, de certos fãs da Clarice, que a pessoa se indispõe com os fãs da Clarice e acaba por tabela se indispondo com a própria Clarice. Acho que é preciso superar isso. Eu também já passei por esse ciclo e, no entanto, depois que eu passei a ler a Clarice Lispector sistematicamente, na idade adulta, nossa, a coisa só cresce. Ela vai ocupando um lugar cada vez mais e mais elevado dentro da literatura brasileira e, por que não dizer, mundial. Todas as referências, todos os conteúdos aos quais você terá acesso, tudo isso está aqui na descrição, através do link para o Apoia-se. Acessando aquele link, lá na página inicial, essas informações estão completas. Não deixe de conferir, participar e apoiar o canal desse modo. Então tá, vamos começar por dois livros que eu recebi de editora, né? Deu tempo de receber algumas coisas de editora, da Editora Record, no caso. E esses dois livros se expandem em várias outras referências. Eu recebi, do Luiz Antônio Simas e do Alberto Moussa, Samba de Enredo, História e Arte. O Luiz Antônio Simas e o Alberto Moussa são escritores, artistas, cientistas sociais, enfim, intelectuais, intelectuais públicos, que trabalham muito com essa ideia da cultura popular brasileira como fonte de reflexão do mundo, da realidade, da estrutura mais geral das coisas, enfim, um ponto de partida pra você fazer várias análises e várias criações artísticas. Assim como, por exemplo, o mito grego, né? É muito fértil nesse sentido. A cultura brasileira é encarada por esses dois escritores da mesma forma. E aqui, então, eles vão contar a história do Sambas Enredo e sua relação com a história mais geral do Brasil, com a história política, por que não? Eu mesmo já ouvi o Luiz Antônio Simas falando sobre como o Sambas Enredo, em algum momento da história, eles meio que exaltavam aquela história oficial do Brasil. Isso porque houve uma necessidade de acomodação com o governo Getúlio Vargas, que tinha essa necessidade de que essa história oficial do Brasil que ele propugnava fosse consolidada, ao mesmo tempo que as escolas de Samba tinham a necessidade de ter uma mínima proteção pra poderem continuar existindo dentro daquela estrutura governamental. É muito interessante, muito interessante mesmo. Do Luiz Antônio Simas, eu já tenho aqui em casa dois livros. Um que eu já havia recebido da Editora Record com seus poemas, Sonetos de Birosca e Poemas de Terreiro. E o outro, que é talvez o livro dele mais conhecido, que sim, nossa, vendeu pra caramba, olha, ele tá na décima edição, salvo engano, décima edição, que é O Corpo Encantado das Ruas. Preciso ler Luiz Antônio Simas, eu já ouvi muita coisa dele na internet, tenho certeza de que vou gostar. E o Alberto Moussa? O Alberto Moussa é alguém que eu já conheço mais. Eu já falei, inclusive, do Alberto Moussa em duas oportunidades aqui no canal, quando eu comentei o livro A Primeira História do Mundo e o outro livro, A Hipótese Humana. Além de ter aqui em casa esse terceiro livro, A Biblioteca Elementar. Justamente partindo desse princípio que eu mencionei antes, o Alberto Moussa, ele construiu uma série de cinco livros de ficção que tratam da fundação e da história do Rio de Janeiro a partir desse lado histórico, mítico e sempre sob um viés meio policial, meio investigativo. São narrativas que são uma delícia e cada um dos cinco livros se dedica a um dos séculos. Esse aqui, por exemplo, que tem vídeo no canal, A Primeira História do Mundo, se dedica ao século XVI, ao início, bem início mesmo do Rio de Janeiro, 1500. A Hipótese Humana é um livro dedicado ao século XIX. A Biblioteca Elementar, que eu acho que eu não li, por exemplo, é do século XVIII. E tem mais outros dois que eu não tenho aqui em casa. E, gente, o Alberto Moussa é um baita escritor. Além desses livros que eu mencionei, cujos links eu vou deixar aqui embaixo, eu tive a oportunidade, assim, a questão de uma semana atrás, de reler o prefácio que ele escreveu para a grande obra da Nélida Pignon, que é A República dos Sonhos. Eu fui convidado pela Jéssica Matos, que comanda o clube Leia Latinos, para participar da live em que o clube ia comentar a leitura da República dos Sonhos, o que, por si só, já me deixou muito contente. E aí, né, como eu já havia feito a leitura do livro, eu não li de novo, mas reli o prefácio. E, meu Deus, que prefácio! Se todo prefácio fosse escrito como esse do Moussa, o mundo seria um lugar melhor. É impressionante a profundidade da análise que esse homem faz e o quanto ela faz avançar o conhecimento que a gente tem sobre a obra, sobre A República dos Sonhos, né? Não é um texto inócuo que está aqui só para fazer uma composição dentro de uma edição que se propõe em especial. Não! É um negócio com substância, é um negócio que você lê e fala uau! Dá vontade de bater palma. Então, Alberto Moussa, sempre dêem uma olhada nas obras dele, assistam aos vídeos que eu mencionei, é alguém que vale muito a pena, das mais altas categorias. E dentro desse contexto também, eu recebi da mesma editora Record esse Oitentáculos do Ney Lopes. O Ney Lopes é um escritor, cientista social, alguém do mundo do carnaval, como o Simas e o Moussa, que vem partindo do mesmo lugar para fazer essas reflexões, criar arte, etc, etc. E aqui, ele vai fazer, do alto dos seus 80 anos, mais uma coletânea de poesia. Nossa, e eu fiquei muito surpreso lendo parte dessa poesia, né, antes de vir para o vídeo. Eu que não sou leitor de poesia, fiquei encantado, assim, de um modo imediato com os poemas que estão aqui. E também versam sobre os mais variados assuntos. Não significa dizer que autores como Simas e Moussa partem do carnaval e continuam no carnaval. Eles partem do carnaval, mas o que eles vão analisar é o mundo como um todo. Aqui, por exemplo, é o poema que está na contracapa do livro e que é belíssimo. Agarro-me aos tentáculos que me prendem a vida. Eilos. A ancestralidade mais sentida do que conhecida. A música que é minha irmã pois comigo nascida. A dança que veio com ela, toda luz e flores. No ágape de pés e mãos de vinhos e sabores. Na roda em círculos concêntricos mesmo que imperfeitos. Onde moram a moral, a ética e o direito. O vício de uma África mais sonhada que é entendida. E mais, o amor pela mulher que me ama e que é por mim querida até que a vida se esvaia e a missão seja cumprida. Muito bonito. E os outros poemas que eu tive a oportunidade de ler aqui no Miolo são tão bonitos quanto. Então, fica a dica. Tá, agora eu vou passar para livros que eu comprei. Eu fui à livraria Vamos Ler aqui da minha cidade. Inclusive, haverá novidades quanto à minha relação com a livraria Vamos Ler lá no Instagram. Acompanhem que nesta semana essa novidade já vai começar a surgir. Eu comprei esse livro do Ricardo Piglia que é um famoso escritor argentino chamado Dinheiro Queimado. Eu descobri esse livro lá na Vamos Ler. Dei uma pesquisada na internet e vi que esse livro estava esgotadaço. Não pensei duas vezes e trouxe para casa. Eu não sei muito sobre ele. Só sei que o Ricardo Piglia é um escritor consagrado. Eu já li dele um livro chamado Formas Breves e que, enfim, era uma oportunidade ter esse livro em casa. Eu comprei esse livro lindo, lindo, do escritor uruguaio barra argentino. Eu acho que pode ser definido assim. Horácio Quiroga, O Leão e a Pátria é um livro ilustrado. Horácio Quiroga é bem conhecido como Contista e esse livro que saiu pela Companhia das Letras no ano passado é uma beleza só. Vejam essas ilustrações. Tem um ar meio orientalizante também, vocês não acham? Olha essa imagem do leão no deserto. Meu Deus! Coisa mais... Ah, os animais, gente! É muito lindo. Esse livro é muito lindo. Ele é grossinho até. Tem também um pós-fácio, né, do J. Rainer Sterron. O J. Rainer Sterron é sempre muito associado a essa ponte entre a literatura brasileira e a literatura latino-americana. Ele organiza muita coisa, ele traduz muita coisa. Então, sempre que tem um nome dele associado, pode ir que... provavelmente será um livro muito bom. Então, O Leão e a Pátria. Por conta da leitura que eu fiz, da releitura que eu fiz de Pedro Páramo do Juan Rulfo no Clube da Ademis Mercedes, vou deixar todas as referências aqui embaixo, é um clube público e que está com leituras cada vez melhores, eu comprei os outros dois livros do Juan Rulfo disponíveis. Este aqui, O Chão em Chamas, são os seus contos. E esse aqui, O Galo de Ouro, que é um roteiro de cinema que ele chegou a escrever. Esse livro traz esse roteiro e traz, sobretudo, textos críticos. O roteiro mesmo, salvo engano, vai até a página 100. E depois, as outras 100 páginas são só textos críticos, o que eu acho sempre uma coisa muito boa. Então, Chão em Chamas e o Galo de Ouro, edições bem bonitas. Para o mesmo clube da Ademis Mercedes, vocês podem ver que eu estou bem animado com esses clubes, além do meu próprio, eu comprei Violeta, da Isabel Allende, que será a leitura de março. Esse livro parece ser encantador, é um livro de vida inteira, de uma senhora que vive 100 anos, entre a pandemia da gripe espanhola e a Covid, e vai contar tudo o que se passou nesse meio tempo, parece ser fenomenal. E a Isabel Allende sempre entrega ótimas histórias. Por O Clube da Jéssica, o Clube Leia Latinos, que leu A República dos Sonhos da Nélida Pinhon e foi impressionante como esse livro funcionou para quem o leu dentro do clube. Inclusive, eu vi hoje, antes de gravar esse vídeo, que a Jéssica já divulgou o próprio vídeo dela no canal público sobre A República dos Sonhos. Vou deixar o link aqui embaixo, não deixem de conferir o canal da Jéssica. Vale muito a pena, eu gosto demais do trabalho dela. Pois é, eu vou tentar participar do Clube Leia Latinos em março e já como uma semente para que isso aconteça, comprei esse livro que será a leitura deles de março, Água por Todos os Lados, do Leonardo Padura. Leonardo Padura é um escritor cubano, célebre, todo mundo que eu ouço falar gosta muito dele. Ele escreveu aquele livro A Cidade e os Cachorros, não, A Cidade e os Cachorros, existe esse livro, né? O Homem que Amava os Cachorros. E esse aqui é um livro de ensaios sobre a história de Cuba. A história de Cuba é interessantíssima, né? Não só a partir da Revolução Cubana, Fidel, etc. Antes, a história de Cuba, se vocês param para prestar atenção, ela é assim, muito particular sempre. Tudo ali acontece diferente do entorno. Cuba segue um ritmo meio diferente do resto do mundo. E assim, é meio sedutor a ilha, né? Parece que todo mundo que vai para lá, mesmo hoje, numa fase mais de decadência, se encanta, tem uma força magnética ali, da qual é difícil escapar. Então, acho que o Leonardo Padura vai explorar um pouco disso, um pouco de história e um pouco dos intérpretes de Cuba, daqueles artistas e escritores que contribuíram para que nós víssemos Cuba como nós vemos hoje em dia. Então, acho que vai misturar muito de literatura cubana também. Inclusive, aqui no canal, eu fiz um vídeo no ano passado para Fabián e o Caos, do Pedro Juan Gutierrez, que é um escritor cubano. Vou deixar o link aqui embaixo, vale muito a pena também. E é impressionante, mesmo naquele livro, que é um livro de caos, é um livro de violência, é um livro em que muito sofrimento acontece, há uma sedução. É impressionante. E, por fim, vou mostrar o livro que eu recebi do clube da Ubu, do Circuito Ubu, O Terra Arrasada, Além da Era Digital, Rumo a um Mundo Pós-Capitalista, do Jonathan Crary. O Jonathan Crary é o escritor desse livro aqui, opa, consegui, 24x7, 24x7, que é bem famoso. E aqui, ele meio que vai continuar essa história, mas dando um enfoque ao mundo da internet, né? A esse mundo que nos escraviza. E eu acho esse tema super interessante. Enfim, esses livros da Ubu, eu leio pouco, mas a verdade é que eu venho constituindo uma biblioteca deles aqui, que é muito substancial, e que uma hora vai me entregar muita leitura boa. Então, Terra Arrasada do Jonathan Crary. É isso, pessoal. Para todos esses livros, eu sempre deixo os links aqui embaixo. gente, é importante demais que vocês utilizem esses links, seja para comprar os livros que eu indico, seja para comprar qualquer outra coisa, ração para gato, fralda, cicleta, geladeira, maquiagem, qualquer coisa. se você entrar no site da Amazon através de um link de livro, contanto que seu carrinho esteja vazio e você entre, de fato, no site da Amazon através do link, que ele não esteja aberto antes, o que vier depois vai ajudar o canal. Então, se você comprar uma geladeira, vai ser uma geladeira literária, vai ser uma geladeira que vai ajudar a literatura. Se você comprar uma maquiagem, vai ser uma maquiagem literária. Se você comprar uma fralda, vai ser uma fralda literária, e assim sucessivamente. É uma oportunidade incrível, eu acho isso o máximo. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla, além de ser algo muito importante para o canal. É isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!